HACKERS SÃO DO BEM E você está no T-Rey Tutoriais Seja muuuuuito bem-vindo E comece agora sabendo tudo Isso aí galera Se você já gostou da ideia Já deixa o seu like, se inscreve no canal E fortalece aí O vídeo não vai continuar enquanto você não deixar o seu joinha Não deixou ainda? Vamos, vamos Esperando Agora, não, já, pronto Pronto, beleza Gente, quem está assistindo esse vídeo Vai entender o porquê que HACKERS SÃO DO BEM Você já ouviu falar Naquele termo Vou craquear um programa Para mim não precisar comprar a versão Pro dele Ou seja Vou craquear um programa Para mim não precisar pagar Ou seja Você está burlando um programa Burlando uma lei Burlando uma regra Então você está craqueando Então seria do mal Certo? E por que que HACKERS As pessoas acham que é do bem E CRACKERS É do mal Quero dizer Ao contrário Por que que as pessoas acham que HACKERS É do mal E CRACKERS É do bem É o inverso HACKERS São pessoas do bem Como você pode pesquisar no Google Lá HACKERS VS CRACKERS Você vai ter do Olhar Digital Que são sites famosos É da Infotec Vários outros sites Onde mostram que HACKERS São do bem São Como diz lá HACKERS são pessoas Que tem um conhecimento Muito amplo Em informática E usam isso Para burlar sistemas Onde os CRACKERS Tentam roubar E Aí Por exemplo Se você perdeu uma senha lá Alguém te CRACKIOU HACKERS Seriam CRACKERS Seriam HACKERS do mal Certo? Ah Uma pessoa HACKIOU seu Facebook HACKIOU seu Seu Instagram No caso Seria CRACKIOU Como agora A gente Você já sabe É CRACKIOU Seu Instagram CRACKIOU seu Facebook E você quer Ter ele de volta Aí você Chama Um hacker Que vai ser Quem hackeia O sistema Para ter de volta A sua senha Basicamente é isso É muito simples Então se você Como eu disse no começo Se você gostou Se você já deixou o like Já se inscreveu no canal Então Praticamente O que eu tenho Para falar sobre HACKERS vs CRACKERS É isso É só você pesquisar No Google aí Crackers vs Hackers Hackers vs Crackers Que você vai encontrar Então Obrigado Até a próxima Tchau